523 homens das Forças Armadas e integrantes dos órgãos de segurança pública e agências estaduais de Rondônia. 70 viaturas, equipamentos com tecnologia de ponta, detectores de minas, detectores de equipamentos eletrônicos e de metais, cães farejadores, um verdadeiro aparato de guerra para garantir a lei e a ordem nos presídios Pandinha e Enio Pinheiro. A operação começou nas primeiras horas da manhã de 11 de setembro, coordenada pela 17ª Brigada de Infantaria e Selva. A ação de varredura dos presídios visa a detecção de materiais proibidos em celas, materiais que através de uma verdadeira engenhosidade camuflam drogas, armas artesanais e até celulares. O que a gente busca nessas ações é principalmente mostrar para o crime organizado que tem força maior. Então nós temos, quando a gente fala de força, seria força aérea, exército brasileiro, marinha ou qualquer uma que venha trabalhar com a gente no sistema penitenciário, é mostrando que nós temos força para fazer. Esse tipo de atividade, como eu disse, ele é muito importante porque demonstra a força da sociedade perante aquilo que dizem ser o crime organizado. Quando nós conseguimos juntar esforços de todos os níveis, nível federal, nível estadual e o próprio nível municipal, nós engrandecemos o combate a esses ilícitos que tanto assombram a sociedade. E quanto mais vezes nós estivermos juntos comungando esses mesmos esforços, certamente o grande vencedor nessa história toda é a sociedade, é a comunidade e somos nós, cidadãos brasileiros. Os resultados da ação foram 13 aparelhos celulares, 11 carregadores de celulares, 3 chips de celulares, 66 barras de ferro, 267 objetos cortantes e mais 366 perfuro cortantes que podem ser utilizados como arma, 131 pacotes de substâncias entorpecentes, 88 pêndulos de drogas, 52 pacotes de fumo, 22 cachimbos improvisados para drogas, 4 maços de cigarros e 78 isqueiros. Tudo o que foi apreendido ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça que fará o devido destino legal dos materiais.